Fala Daniel, beleza? Então cara, tem uma resposta pra você aqui do seu bisturi, né? É um EMAI BP100, certo? Vamos lá. Então cara, eu não sei o que fizeram com esse aparelho, mas certamente foi bravo, porque ó, resistor de 15 watts trincado e quebrado, os CIs do oscilador, os osciladores queimado, os FETs, esses dois camaradas aqui ó, queimados, regulador de tensão queimado, LED queimado e o oscilador astável também tá queimado, ou seja, foi um show de horrores aí cara, mas eu acho que a gente chegou numa solução já aqui, tá? Eu vou dar uma virada aqui pra gente poder ver ele funcionar, tá bom? Na verdade nem precisa, né? Só vou dar uma chegadinha pra trás aqui, vou dar uma reajustada na câmera aqui, entendeu? Deixa eu pegar aqui um... Certo? Um pedacinho de teste aqui. Aí é o seguinte ó, aqui a placa neutra, neutra e aqui tá a... O eletrodo, né? A caneta com um... A caneta porta eletrodo e um eletrodo eletrocirúrgico. Vamos lá? A gente posiciona aqui. Eu vou ligar o aparelho, tá bom? Coloquei em posição de corte e vamos cortar. Vamos ver como é que ele se comporta agora. Parece bom, hein? Certo? Acho que ficou bom, hein? Vou fazer o seguinte, vamos trocar esse eletrodo por um eletrodo do tipo agulha. Legal, hein? Legal, hein? Acho que tá na hora de ligar um ventilador aqui. Muito obrigado. Vamos aumentar o poder de corte dele Vou colocar em 10 Legal, né? Certo? Beleza, meu amigo? Valeu, Daniel Já vou fechar aqui pra você poder retirar E aí E aí